Música Bora, 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 bora Música Fala meus queridos, estou aqui hoje no pré-história Dinosauros Survival E finalmente o jogo teve mais uma atualização Eu estou aqui jogando com o Megalossauro Eita, já tem um para-sa... Eita, vai me bater, quer ver? Ai! Socorro! E caiu Ok, né? Mais um dia normal no pré-história Bom, agora nós podemos carregar a nossa comida e levar pra onde nós quiser Ali, ó, já tem um... Um Megalossauro carregando a comida dele, ó Vamos tentar roubar a comida dele Ih, ó, será que ele sabe que eu quero roubar a comida dele? Solta a comida! Olha só, ele pega a carne inteira Eu sei que tem como pegar a carne inteira E... Soltar... E pegar um pedacinho Mas o pedacinho, eu não sei Eu consigo tomar da... Não consigo Ó, já estão brigando ali já Deixa eu pegar um pouquinho Eu só queria pegar, eu não vou roubar Confia em mim Tá, então eu mato você então Tá me ameaçando? Toma, 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 toma Nossa, eu tenho que estar com um instinto de sanguinamento Toma, toma, toma Toma Vai, morre, morre, morre Nossa, quanta alçada Morre Ah, já tem comida aqui, então deixa ele lá E foi embora Foi embora Tá, vamos lá Temos aqui... Deixa eu ver T Ah, eu peguei a carne toda Mas eu queria saber como que eu faço Pra pegar só um pedacinho Eu não sei Pronto Acho que tem que deixar só um pouquinho Agora aperta T Não É, eu não sei Como que faz pra pegar só um pedaço? Mas aqui tem um pedaço já solto, ó T Aí, ó Viram? Ó, já tem aqui um alossauro Não dá pra ameaçar Ó, ele soltou a comida Ó, ó, ó Vou pegar aqui a minha comidinha Não, levanta Levanta Bora daqui Cheio de alossauro Vamos levar a nossa comida pra... Ei, roubei Bora, 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 bora Ah, agora eu gostei Rouba a comida do cara, mano Ó, eu vou fazer uma pilha Põe aqui Já tem uma... Aqui, ó Peguei Sai que eu vou fazer minha filha Não sai Não Ele vai pegar Não, não Eu perdi o botão errado Corre Bora, 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 bora Sai, acabou a estamina Não, não Sai Ai, travei no pau Não Não Devolve Ah, fica aí então Vou roubar a carne dele Nossa, minha que ela parou aqui Pronto, peguei Bora Vou fazer uma pilha Caraca, gostei Bora, 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 bora Aqui, ó Tem uma melhor que a sua Trouxa Egoísta Só porque eu peguei Sem te pedir Aqui, ó Fazer aqui, ó Uma pilha aqui, ó E vamos soltar aqui Pronto Agora a gente tem comida Por bastante tempo Agora vamos roubar De mais dinossauros Bora, 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 bora Bora levar lá pra pilha Vamos, vamos, vamos Tem que lembrar onde é a pilha, né Eu acho que é nessa direção aqui mesmo E acabou minha estamina Ó, vamos andando tranquilo Olha Meu Deus, tem uma briga aqui do lado Um megalossauro Tá caçando um parasauro Eu já vou ajudar Deixa eu guardar na pilha Fazer harmonia, gente Peguei este exemplo Cadê a minha comida? É sério que eu perdi a minha pilha? Vai, sai da água Acho que a minha pilha Ficava aqui, ó Não, não, não Ele vai descobrir a minha pilha Acho que ele vai morrer afogado Não podem descobrir a minha pilha É minha Bora, bora, bora O problema é que eu tenho que fazer Pra fazer uma pilha Olha, tem Ah não, tem carcaça ali, ó Eu tô com medo de algum dinossauro Ir ali e roubar a minha pilha Acho que o Uta não vai fazer isso Ele não é louco Pelo menos eu espero que não seja, né Vou pegar aqui a pilha Então, pronto Ixi Acho que era do Acho que era do alossauro Não Ah, não se pode Então, ok Vamos levar lá a pilha Caraca Meu Deus do céu Eu só quero fazer pilhas Pronto, mais uma pilha Ó, aquele Uta ali, ó Eu não quero Ele tá olhando muito pra cá Sai daqui E afundou Afundou Ó, tem comida ali embaixo Só que não dá pra gente afundar A menos que a gente esteja afogado Ó, o Uta aqui Toma, toma, toma Boa Pega a pilha Boa Cara Eu tô fazendo isso É... Eu matei o Uta realmente Porque ele sabia da pilha E com a carne dele Eu já consigo aumentar a minha pilha Vou botar aqui Tá começando a sumir Deixa eu começar a me alimentar aqui Então Eu vou tentar fazer um bando gigante E formarmos uma pilha Que por enquanto não vai rolar Então, comendo aqui um pouquinho Ó, tem um Camp... Campitosauro Eu espero que não mexa com a minha pilha Quantas vezes eu falei pilha, né mano? Sai da frente Passando aqui Tem uma carne aqui em cima Bora, 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 bora Deixa eu subir aqui Pronto Ó, o Alossauro tá ali Eu tenho que tomar cuidado com ele Calma Peguei minha pilha Agora vamos levar Ô, ô, essa comida aí da minha pilha Ah, não é não Tá bom Vou deixar aqui Pronto Não Minha comida Roubou minha pilha Filho da mãe É minha Sai, Alossauro da minha frente Tem uma mão pra pegar É minha Taraptor maldito Roubando a comida dos outros Aqui Ih, pior que tá acabando Vou lá Tem que pegar mais Aí, minha fêmea trouxe mais Olha Eu vou fazer minha pilha Ó, o Alossauro tá Não pega minha comida Se saia Sai daqui Bora Bora Casco pé Agora eu vou Ir lá roubar A pilha de outros Para fazer uma pilha Pelo que eu tô vendo São herbívoros Também podem pegar Ó, tem uma piquinha Aqui no chão Que eu peguei Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Sai Sai daqui Maldito Deixa eu lá ver Como é que tá Minha pilha Sai daqui Sai 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 É sério que eu tô tomando uma surra Para esse bichinho Toma Toma Aí Outro Outro Ai Outro Caramba O bichinho tá Caramba Morre O que é morrer Agora eu vou atrás Toma Tô acertando Vai Vai Acabou minha estamina Droga Caraca Eu tenho estamina infinita Agora Bora Eu vou ir só perseguindo ele Acho que eu perdi ele Ele tá ali em cima Ok Vou mandando Aqui é uma subida Logo eu tenho visão de muita área Nossa Olha aqui Ele é muito mais rápido Minha pilha Não Não Minha pilha Esqueci da pilha Acabaram com a minha pilha Maldito 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 Vai morrer Acabou minha estamina Ih agora Perra A minha Minha carne Só sobrou ela Solta Minha Bom Isso aqui foi o vídeo de hoje Beleza Hoje Confirmos aí a nova atualização Do pré-história Né Que alguns de vocês aí Vem me avisado Tá Então Deixa nos comentários O que você achou Do vídeo E Até o próximo vídeo Valeu Até mais E Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto